Iremos falar sobre os sete direitos para ser feliz e todos os detalhes sobre esses sete direitos. Visão aberta, Tyrek, aqui. Todo ser humano tem o direito a ser feliz. Inclusive, a felicidade é um termo muito relativo. Dependerá da vivência de cada um. Aproveitando e estendendo um pouquinho o assunto de felicidade, como é muito relativo, eu, por exemplo, estou feliz. Por quê? Estou aprendendo com as minhas mazelas. Estou crescendo, podendo interpretar essas mazelas. Estou fazendo o que eu gosto, falando com você. E aí, mesmo ainda sendo estrábico, que o meu olho toda hora foge, parece que eu estou lendo e eu não estou lendo, meu olho fica toda hora fugindo, porque eu tenho um defeito na musculatura desse globo ocular aqui meu. Então, o que acontece? Meu olho toda hora foge e a musculatura tenta corrigir. E a musculatura tenta corrigir. Então, parece que esse olho aqui fica em movimento de leitura e não está em leitura. É um defeito meu de fabricação. Paciência. Mas nem por isso eu vou deixar de ser menos feliz. Então, a felicidade depende do que você procura. O que você quer. Se você vai ficar procurando defeito no outro, ou vai procurar corrigir os seus defeitos. E entender que não tem jeito. Tem coisa que não vai ser corrigida. Porque é defeito de fabricação. Eu fui no SEMA, no hospital do olho, para fazer cirurgia para não usar mais óculos. O médico falou, se você fizer cirurgia de olho, vou corrigir, você não vai usar mais óculos. Mas, em contrapartida, o que vai acontecer com você? Vai aumentar o seu estrabismo. Aí, nem o olho puxando para corrigir vai ter mais. Não vai dar mais para puxar a correção. Vai ficar o olho sempre aqui no canto. Aí, você vai ter que usar óculos, ou vai usar óculos para estrabismo, ou vai ter que fazer uma outra cirurgia mais complexa para corrigir o estrabismo. Conclusão que eu cheguei. Estou feliz assim mesmo. Porque o que é importante não é só a parte visual, a minha aparência. Claro que a gente tem que... Tem certos parâmetros de urbanidade, de como fazer as coisas. Mas, nem por isso, eu vou ficar preocupado. O que é importante é o que eu penso, o que eu me manifesto, como que eu faço as coisas. Isso que é importante. Tem gente que é feliz sem as duas pernas. Tem gente que eu já vi pintando sem ter os dois braços e as duas pernas. Pintava com um pincel na boca. Então, o conceito de felicidade é relativo. As vezes nós estamos reclamando de coisas que não tem o mínimo sentido. Você nunca teve dificuldade na sua vida, em primeiro lugar. Então, é esse o primeiro entendimento que nós temos que ter de alegria e felicidade. Eu estou conseguindo me manifestar? Estou feliz. Estou conseguindo entender o que eu preciso? Estou feliz. Consegui enxergar que tinha uma atitude ruim? Estou feliz. Estou feliz. E nem comecei ainda com os sete direitos, hein? Mas é importante sabermos desse tipo de coisa. Termos esse entendimento. Mais da metade da nossa depressão e da nossa ansiedade, quando nós começamos a ter esse entendimento, ela desaparece. Então, agora, vamos começar com os sete direitos para podermos ser felizes e não sermos manipulados. Porque a nossa infelicidade, uma das vertentes que a causa é a manipulação. E vamos aos sete direitos. Que vem o primeiro. O primeiro princípio. Saber falar não, sem culpa. Esse princípio é extremamente importante, pois, através dele, estamos dizendo sim para nossos anseios, princípios e virtudes. Estamos lembrando quem somos quando dizemos não ao outro. Mas não é um não que você fala porque você tem vontade de falar não. É porque é um não porque vai contra o que você é como manifestação. Isso que tem que ficar importante. Falar não por não não resolve nada. Mas a questão é quando as manifestações têm divergência, você expõe e o seu não explica por que não. Estamos nos reafirmando como ser manifesto, como indivíduo. Isto é de suma importância. E, acima de tudo, estamos abrindo o diálogo para o entendimento. Segundo direito de ser feliz, o direito à opinião própria. Quando manifestamos a nossa opinião própria, o que pensamos, independente se é igual ou não a dos outros, das outras pessoas, nós estamos colocando à prova a nossa verdade, que poderá ser reafirmada ou transformada. transformada porque um indivíduo não tem a verdade plena. E essa reafirmação da nossa verdade ou da transformação da nossa verdade reflete na nossa caminhada, na nossa transformação como indivíduo, nosso crescimento e amadurecimento. Quando fazemos isso, estamos nos expondo. E quando nós estamos nos expondo, você está se expondo, eu estou me expondo, você está tendo um ato de extrema coragem e se expor é uma forma que você está encontrando, que você encontra de vencer suas emoções. a coragem, o fato de falar, de se expor, mostra que você já começa a ter suas emoções mais equilibradas. Porque é difícil uma pessoa se expor e falar o que pensa. Principalmente nessa sociedade que nós temos de manipuladores, que qualquer coisinha que você falar você já vira alvo de chacota. E a chacota a atiração de sarro é uma forma muito usada para se manipular uma pessoa e ela não se expressar. Para ela ser mais um só. Não me esquecendo de um fato muito importante sobre manipulação. Uma das formas que se está utilizando muito para cercear o direito das pessoas falarem e manifestarem sua opinião são pelo menos mais dois tipos. O primeiro é a política infame do cancelamento. Isso é horrível. Ninguém tem direito a ter opinião que não seja igual a deles. Uma outra também não menos importante é o cerceamento pelas tribos. Se você não fala igual tal pessoa não fala desse jeito não fala daquele você é rotulado de certa forma por ter uma opinião. Então o intuito desse pessoal e também tem um só é coibir quem pensa diferente sendo que é uma forma importante a expressão inclusive eles saberem se o que eles pensam é verdade ou não mas eles se colocam na posição de donos da verdade de deuses. Quem não entrar no padrão deles esses extremistas tanto de direita como esquerda eles tentam acabar com o livre pensamento. Literalmente eles querem acabar com o conceito de pensamento do indivíduo do ser que cada um é um ser único. Então nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de ação através do governo com a bendita lei da censura o PL 2630 que também é uma outra forma mais sutil de cercear o direito de expressão das pessoas. Então você não tem direito a opinião que não seja que eles autorizarem. Isso é terrível. Isso é terrível para a evolução do ser da sociedade país e até do planeta. E agora vamos ao terceiro princípio receber pelo que pagou. Exigir pelo que você pagou é um ato de respeito a si próprio. Mas temos que lembrar quando manifestamos esse princípio você manifesta eu manifesto nós não temos também o direito de ser manipuladores. Então as nossas colocações e cobranças que se fizerem necessárias para a manifestação desse terceiro princípio devem ser urbanas e respeitosas acima de tudo porque você exigir um direito seu não dá o direito de manipular ou desrespeitar o próximo. Não se esqueçam amar o próximo como a ti mesmo. Quarto princípio dos direitos de ser feliz receber pelo que trabalhou. quando você recebe pelo que você trabalhou é uma manifestação de plenitude e entendimento que tudo está em equilíbrio. Quando você recebe o seu provento do seu trabalho você percebe que como eu falei anteriormente que tudo está em equilíbrio. mas acima de tudo você percebe que você está na sua caminhada em equilíbrio. Ela está constante você está aqui e agora. Porque se a relação não estiver equilibrada vai acontecer o que aconteceu no vídeo o que eu expliquei no vídeo anterior de depressão e ansiedade. ou você vai se não souber se controlar e entender que está também aqui e agora você poderá entrar em depressão falando puxa que mal que eu fiz de ter trocado de emprego preciso encontrar um emprego melhor mas continua nesse emprego e não faz movimento algum para trocar de emprego meu amigo não procura uma outra relação para poder se manifestar então você precisa se a relação empregador empregado não for equilibrada no agora você já começa a mandar currículo e vai procurar outro emprego ou até procurar outra atividade porque às vezes o que está errado não é o empregador você está fazendo uma coisa que não gosta e a pior coisa que existe é alguém fazer algo que não gosta então quando aparecer um sinal que você não é promovido não recebe aumento não recebe o teu salário em dia você tem que fazer uma autocrítica também e reavaliar suas verdades e vamos agora ao quinto direito o direito a expressar as suas vontades opiniões e sentimentos você só é um ser completo quando você se expressa quando você se manifesta os sentimentos e vontades principalmente expresso de várias formas uma delas é cantando dançando escrevendo você está criando o ato de criar é muito importante porque inclusive quando você está criando você está se manifestando você está se expressando você está transmutando a energia sexual em energia de criação superior isso é de suma importância nós podemos ter uma vida equilibrada nós não podemos só manifestar a criação no ato sexual toda vez que eu cantar dançar escrever criar um software criar uma ponte criar um projeto eu criar eu estou transmutando energia sexual conhecida também como kundalini e uma energia mais nobre é claro que a energia sexual quando você cria um filho também é uma energia nobre agora sexo por sexo não é tão nobre porque também existem outras formas de criação e não só o sexo mas é importante lembrar toda expressão ela tem que ser acompanhada de razão razão e urbanidade respeito ao próximo porque o que você não quer que seja feito com você você também não deve fazer com o próximo mesmo que seja seu inimigo mas aproveitando a deixa como dizia Erasmo de Rotterdam que foi um debatedor que discutiu a cisão da igreja católica com o protestantismo com Martim Lutero alguém para mudar alguma coisa também tem que ter uma pitada de loucura você não muda nada você fica sempre na mesma coisa porque você entra na zona de conforto você perde até a noção do que você tem que criar porque você está acostumado com o ambiente estável e cômodo às vezes vem alguma coisinha para mudar nossa estabilidade para nos colocar na condição de movimento para podermos continuar nossa evolução ou melhor como dizem os grandes sábios o universo sempre conspira a nosso favor e agora vamos ao sexto direito de ser feliz o direito de se proteger contra ameaças físicas morais e emocionais se alguém te agride você tem o direito a fazer uma intervenção na mesma proporção e intensidade que a agressão foi feita em retorno mas não obrigatoriamente no mesmo tipo de energia deve ser levado em consideração a proteção pode ser feita através da misericórdia e compaixão expressando para a pessoa o que seria o correto a ser feito mas cabe lembrar se a ameaça for física você não vai ficar tipo dando a cara para bater então você pode fazer uma intervenção que bloqueie a agressão física sem agredir a pessoa mas você não pode se omitir o ato em si pode ser um ato amoroso um ato através de misericórdia e compaixão mas lembramos sempre que a primeira pessoa que você tem que ter você deve ter compaixão e misericórdia é de você mesmo se você não se protege quem vai te proteger nesse mundo então lembre sempre você tem o direito de se proteger contra ameaças e não precisa ser no mesmo tipo de agressão efetuada você pode tomar uma medida uma contrapartida mas em outro tipo de energia e não deixa de ser uma proteção mas não precisa ser retroativada pelo mesmo padrão do agressor agora vamos ao sétimo e último direito de ser feliz o direito de trilhar sua caminhada no seu conceito de alegria prosperidade e sucesso o seu conceito não o meu e nem de ninguém pois só você sabe o que realmente te importa e só você sabe o que te deixa feliz e próspero só você sabe o que realmente te importa só você tem noção ou melhor só você tem todos os detalhes da sua alegria da sua prosperidade e de seu sucesso quais são os conceitos deles ninguém pode definir um conceito para você porque cada indivíduo tem uma característica uma jornada e um grau de maturidade principalmente pela vivência que a pessoa tem o sucesso dele o conceito de sucesso dele muda a todo instante quanto mais maduro for mais o conceito de prosperidade de sucesso será diferente e o seu estado de alegria cada indivíduo tem uma rota para trilhar diferente essas rotas elas são diferentes a rota sua a minha de todo de todo o entorno meu de todo o seu entorno são diferentes mas o objetivo de todas as rotas só é um tem pessoas que vão estar conscientes sobre o assunto e tem outras que vão estar trilhando a sua caminhada sem ter noção desse objetivo que é ser uma pessoa melhor ser feliz se iluminar não se esqueça que a sua trilha sempre está sujeita a mudanças já me dizia um amigo meu há muito tempo atrás que a mudança de caminho nossa é que nem o GPS do carro quando você entra na rua errada o GPS fala assim para você recalculando Deus faz a mesma coisa com você ou qualquer outro nome que você queira dar essa energia recalculando o objetivo é um só já está traçado o que muda é o caminho a ser adotado que vai mudar em função das experiências de cada um e do grau de maturidade que tem e mais importante ainda todos os caminhos são válidos todos os caminhos levam ao mesmo lugar na alegria na tristeza ou na sabedoria todos temos direito a ser felizes todos e podemos observar isso melhor ainda quando temos aquele livrinho eu já aconselhei em outros vídeos livrinho ou melhor caderninho que é o caderninho do diário de bordo então quando esses direitos forem aceitos ou não aceitos nós vamos lá no diário de bordo e anotamos e anotamos o entendimento e o que que aconteceu aí você irá reparar depois de um certo tempo que se o entendimento nesse caso ou em outro em qualquer outro tipo de caso que nós já falamos não foi absorvido em algum múltiplo de sete ou de nove esse fato irá se repetir novamente por isso que a gente fala que o universo conspira a nosso favor então múltiplo de sete quando eu falo tipo assim ou múltiplo de nove eu estou falando pode ser sete dias sete meses sete anos sete décadas e a mesma coisa para o nove é tudo uma questão de observarmos você verá nitidamente que aquele fato voltará a se repetir na sua vida se o aprendizado não foi entendido então não adianta nós ficarmos remando contra vamos observar melhor o que estamos fazendo para não perdermos tanto tempo entendendo e aprendendo e absorvendo porque o aprendizado retornará quer você queira ou não porque é uma questão cósmica não é sua é um padrão superior ao nosso visão aberta taireque aqui veremos a seguir um erro de gravação agora vamos ao quinto direito meu amigo é o direito de expressar seus sentimentos emoções visão aberta taireque aqui agradeço por ter chegado até esse ponto deixe seu like inscreva-se no canal e assista os vídeos da playlist um grande abraço cantante o o o o o o o